O homem, eu só entendo a palavra, que ele possa fazer a sua palestra amparado pelos seus mentores espirituais e pelos seus guias espirituais. Nós estamos com oito horas, vamos fazer a vossa lição de preparação com o nosso irmão Soares. Vamos dar-nos em nosso coração. A vida material é realmente grandiosa para quantos possam compreender o seu valor. Valor espiritual, moral e intelectual. Aquisição de progresso, de vida e de luz. Doação de bênção, de paz e de ternura. A vida terrestre, o paradoxal que pareça ao homem, face aos cruciantes problemas humanos, é o perso-visão da felicidade por vindoura. Somente através das reencarnações e aquisições de sabedoria e luz, poderá, a alma do homem, conquistar os planos do progresso infinito. Entretanto, para a grande maioria, a vida terrestre é ainda a corrida incessante para a conquista do bem imperecível, das ilusões fáceis, das gratuitas satisfações. Para uma grande parte da humanidade, a vida continua a ser após o outro, o poder absoluto, a riqueza que desmuntra, mas desvanece. Aproximando-nos do Evangelho do Senhor, escutamos a frase interrogativa, Como guardas o teu coração? Ele está onde estiver o teu tesouro. Todavia, mesmo sob o auspício do Evangelho redivivo, o velho hábito nos leva a condicionar para a nossa vida presente os tesouros que julgamos indispensáveis ao nosso bem-estar físico, sendo efêmero e passageiro. Diante do Divino Mestre, que nos conclama a vida gloriosa, o síndrome da bondade e do amor, só levá-nos a crer que os tesouros do nosso coração não serão baseados nas conquistas terenas, mas nas conquistas dos bens imperecíveis, que nos conduzirão à posse da felicidade para sempre. Analisemos o nosso coração, o que entesouramos em nossas existências, relacionemos os bens, comparemos-nos e avisados de que somente os simples possuirão o Reino de Deus, procuremos nos desfazer de todo o supérfluo para a crescente da alegria de milhões que nada têm. E, provavelmente, a grande conquista terá sido feita, porquanto o Reino Divino estará em nossos corações e a terra, o mundo feliz e harmonioso. Que o Senhor nos abençoe e nos erra. Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo possam nos envolver nesta noite para a nossa palestra. que o Senhor nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe e nos abençoe. Estudo um item do Fonte Viva, que é o capítulo 70, que tem como nome a solidão. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles clamavam, dizendo, seja crucificado. Essa passagem é o julgamento de Jesus e, com se o Pilatos argui a multidão porque não vê nele nenhum mal. E Emmanuel, nesse capítulo, quer salientar um fato. Jesus está sozinho. E isso é sintomático porque Jesus teve um ministério de três anos em que ele assistiu centenas, milhares de pessoas. Ele instruiu muitos apóstolos. Mas, na hora da crucificação, ele estava sozinho. E o que o Emmanuel quer trazer para nós? Quando nós estamos no caminho espiritual, nós ainda guardamos conosco muitas ilusões. Isso é normal. Nós não somos perfeitos. Somos ainda muito imperfeitos. Mas, o ensino espiritual, ele tem uma uma problemática. Ele não promete nada de material. E isso, nem sempre nós estamos atentos. Nós, apesar de já conhecermos a doutrina espírita, quando o calo aperta, quando a dor vem, muitas vezes a gente se acha injustiçado. Porque, uma das coisas que a dor, um dos problemas da dor é que ela dói. E ela não dói na gente quando é no outro. Mas, ela dói muito na gente quando ela é nossa. E, quando a dor vem, nós mostramos um pouco como nós estamos com esses valores espirituais. E aí, o que que acontece com o caminho espiritual? Hoje, nós temos uma venda das coisas espirituais misturando valores materiais, neoliberais, utilitaristas, transformando o Deus naquele Deus pagão da antiguidade. em que a pessoa ia para o templo lá de Apolo de Zeus e dizia, olha, Zeus, eu quero uma casa. Ou eu quero ganhar na aposta da corrida de bíblias. Ou eu quero mais escravos. Era uma relação imperativa em que ele oferecia a oferenda, às vezes eram moedas, às vezes eram frutas, às vezes eram animais, sacrifícios, e o Deus tinha que automaticamente satisfazer. Se o Deus não satisfizesse a vontade da pessoa que ia pedir, ele mudava de Deus, ele ia para outro templo. Não, aquele Zeus não estava... Eu vou à Atena para ver se ela responde. E a relação nossa com Deus hoje está muito parecida no mundo, em que as pessoas estão dizendo que Deus tem que dar uma casa, Deus tem que dar, às vezes, o adesivo do carro lá, Deus me deu. Essa relação acaba enchendo templos, porque as pessoas acham que Deus acabou se tornando um doador de coisas materiais. Essa passagem de Jesus no monte mostra que o Deus que Jesus revelou não passa por um Deus de satisfação material. se você... A pessoa quer satisfação material, ela tem que fazer o quê? Se esforçar, correr atrás, não é o objetivo dela? Não há nenhum problema com isso. A doutrina espírita proíbe que a pessoa tenha bens? Não. Desde que isso seja fruto do quê? Do seu esforço, do seu trabalho, uma coisa honesta. O que não pode a pessoa achar... Não, eu sou médium, eu trabalho na casa espírita, eu dou passe, os espíritos falam através de mim, logo, eu não posso ficar desempregado. Não existe essa relação. E você tem, às vezes, a desistência do trabalhador quando o calo aperta. Ele ficou desempregado, ele abandona a casa espírita. A esposa dele, ele separou? Não, mas eu sou médium. Como é que a minha esposa me deixou? Isso não pode acontecer. Por que os espíritos não viram isso? Por que os espíritos não impediram isso? E aí, muitas vezes, o trabalhador, ele abandona a tarefa porque ele acha que foi injustiça. Isso quer dizer o quê? Que ele tinha pouca compreensão da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita não vai prometer a ninguém felicidade nesse sentido material. ontem eu fui ver uma peça, não sei se alguém aqui viu a Renúncia, estava passando ali no Marechal. E os romances de Emmanuel, eles sempre têm um personagem principal. No Renúncia, a personagem principal é o Sino, um espírito superior de muita evolução e que vem à Terra e enuncia aonde ela está nos planos espirituais avançados para vir socorrer o ente que ela amava. Então, o livro é um livro dessa grossura. Alguém aqui já leu o livro? Já leu muitos anos. E vale a pena ser lido. Eu acho que vale a pena ser lido todos os romanos que se demandam. Há dois mil anos, cinquenta anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevam, Renúncia. Depois que você lê Há dois mil anos, você começa a entender o caminho cristão, a iniciação cristã. Há dois mil anos, alguém aqui já leu? Há dois mil anos. Agora tem até em áudio. Quem não gosta de ler pode até comprar o CD e ficar escutando. É tipo uma radionovela. Né? Há dois mil anos, há uma figura principal que é o próprio Emmanuel. A história dele há dois mil anos. E de sua esposa, Lívia. Só que Lívia é um espírito superior, bem superior a Emmanuel. E há um momento na história do livro que é justamente esse momento aqui, o momento da crucificação do Cristo. A gente pergunta assim, puxa vida, por que ninguém tentou impedir? Lívia tentou impedir. Lívia e o Público Lentor, eles eram da alta hierarquia romana e eles estavam em Jerusalém justamente quando Jesus estava sendo crucificado. Emmanuel não aceitava nada disso, é uma de cristianismo, mas a Lívia já tinha tomado contato com os valores do Cristo e reconhecido que aquilo ali era um caminho de luz. E ela tentou impedir a crucificação do Cristo. Como é que ela tentou? Ela foi ao em direção ao gabinete ao palácio de Pons Pilatos porque ele era da alta hierarquia o Pons Pilatos. só que o Pons Pilatos cobiçava a Lívia porque ela era muito bonita. E aí o que acontece? Quando ela está se encaminhando para o palácio ela passa para um local em que ela vê o Bólgota onde Jesus está sendo crucificado naquele instante. Ela está correndo para ver se consegue salvá-lo. E lá de longe ela tem uma visão da cruz. Ela vê a cruz, o Cristo e vê uma série de seres angelicais como se o céu tivesse se rasgado e claro que isso é uma evidência poucas pessoas viram isso. Então o céu se rasgou e ela via aqueles seres angelicais. E lá de longe o Cristo olhou para ela o Cristo olhou para ela e falou minha filha eu não me lembro exatamente das palavras eu vou dar o sentido ainda por enquanto aqueles que querem seguir o meu caminho terão esse destino. Ela entendeu o que ele quis dizer. O que ele quis dizer? O que Jesus quis dizer para ela? Pergunto eu. Ela pergunta. Ela entendeu. Vamos ver se vocês entenderam. A gente tem que sacrificar o nosso papel. Não, ali na hora o que ele queria dizer para ela? Ela ia ser muito feliz nessa vida? Não. Ela ia passar exatamente. E não deu outra. E não foi só ela. Os apóstolos. Tem uma passagem que a gente fala muito que é a mãe de dois apóstolos. Ela é a mãe de Tiago maior e a mãe de João. Eles são irmãos. e ela pede a Jesus como boa mãe judia. O que ela pediu a Jesus? Ela pediu uma coisa pequenininha. Ela só pediu uma coisa. Que um sentasse ao lado esquerdo e o outro ao lado direito dele quando ele fosse aos céus. Lá do céu, mãe. Porque se a gente lembrar da monarquia no tempo dos reis quem sentava ao lado esquerdo e direito eram geralmente a rainha ou o príncipe. Então eram os co-monarcas, os co-regentes. Então ela só pediu isso a ele. Senhor, eu queria que meu filho sentasse uma à esquerda e outra à direita. Aí Jesus vira para eles e diz Vocês têm condições de beber do meu cálice? Eles dizem Sim, Senhor. Temos sim. Jesus fala para eles É certo que vocês irão beber do meu cálice. Mas a quem cabe sentar à esquerda ou à direita é a Deus que tem que... Estou falando com as minhas palavras, né? É a Deus que tem que dizer e não a mim. O que era beber o cálice do Cristo? Então olha só que curioso. O primeiro apóstolo a morrer foi o Tiago um dos filhos dela e o último apóstolo a morrer foi João Evangelista que era o mais novo de todos os apóstolos. Então um começou o martírio foi morto, né? E o último foi o último a morrer também martirizado. Então o que Jesus estava dizendo para esses apóstolos e estava dizendo para Lívia é que ainda por enquanto aqueles que buscam a luz vão ter um caminho solitário de testemunho em que muitas vezes eles não terão amparo de quem está próximo dele. E isso é uma caminhada difícil porque muitas vezes nós aqui falando de nós nós muitas vezes não vamos ter apoio de quem está ao nosso lado mesmo na casa espírita mesmo na nossa casa o nosso caminho é solitário a renúncia é solitária em muitas vezes em certas situações não mas em outras sim e o trabalhador o espírita precisa começar a entender que essas provas são provas de maturidade não adianta nós pensarmos que somos evoluídos sem ter passado por nenhum teste é uma ilusão quando a gente pensa que é mais evoluído do que fulano do que ciclano porque como uma pessoa às vezes me disse não isso aí que você falou aqueles estudos todos avançados eu quero saber quando a gente chegar lá bom eu não tenho essa preocupação eu não estou apostando corrida com ninguém se eu chegar no plano espiritual e for para o umbral eu quero que meus amigos espíritas me socorram eu não tenho essa preocupação de apostar corrida com ninguém porque nós não temos essa preocupação nós precisamos o que? apostar corrida evolutiva conosco eu preciso ser melhor do que o que quando eu entrei antes de nascer o meu problema não é a minha esposa não é a minha filha não é o meu cachorro não é o meu vizinho não é o o o cargo que eu possa ter ou a condição de de dar estudo ou ter lido isso ou ter lido aquilo ou ter feito mestrado doutorado isso daí o problema é eu me tornei um ser humano melhor do que quando eu era eu avancei um pouquinho ou ainda estou estagnado nos livros que falam de terapia de vida passada muitas pessoas muitos terapeutas que fazem essa terapia psicólogos eles escrevem livros e a maioria desses livros os que eu li eles falam a mesma coisa quando eles começam a botar os pacientes em regressão o que eles percebem? sabe o que eles percebem? a pessoa fica ali presa aos mesmos dramas vida após vida há uma repetição nós somos repetitivos tudo vai bem quando tudo está bem quando vem aquele momento em que nós precisamos dar uma mudança de comportamento nós usamos o o que nós fazíamos há 500 anos atrás então eles eles dizem que é curioso como nós demoramos a mudar a nossa demora em nós mudarmos o homem velho abandonar o homem velho é muito difícil você imagina então quando nós tomamos tomamos contato com um conhecimento espiritual desse e aí Emmanuel diz assim em torno de ti a claridade mas também o silêncio dentro de ti a felicidade de saber mas a dor de não seres compreendido tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão entretanto se você sobe realmente quem poderá te ouvir a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto o teu ideal de altura choras indagas e sofres contudo que espécie de renascimento não será doloroso e o nosso problema é o seguinte choramos indagamos e sofremos e não renascemos porque voltamos aos antigos hábitos já que todo mundo faz eu faço também já que isso é a ordem do dia eu sigo então além de nós termos a dificuldade de romper com o homem velho nós olhamos para os lados e ninguém rompe e aí vem aquele questionamento umbralino só de uma coisa eu não sou santo e essa coisa de não ser santo ela é muito boa para a gente trazer velhas desculpas não mudarmos toda mudança ela exige esforço se a gente não está se esforçando para ver o que nós temos dentro de nós nós não vamos mudar há um ditado oriental que diz assim uma passagem uma parábola oriental o mestre fala para o discípulo o discípulo pergunta ao mestre que ele estava assustado com ele porque agora ele via que tinha dentro dele uma serpente um tigre e um leão aí o mestre fala que bom agora sim você está começando o caminho de luz porque antes você era o tigre a serpente e o leão agora você identifica o tigre a serpente e o leão dentro de você então agora que você identificou essas coisas você já pode começar a trabalhar em cima delas para mudar então se nós não identificamos nossas imperfeições como é que a gente vai mudá-las se eu sou se a gente diz assim não, eu sou um espírito superior aqueles irmãozinhos ali coitadinhos então eu já me coloco em uma posição mas se ele está com problemas muito bem a gente tem que ajudar mas eu só cresço como? como é que a gente cresce? Deus fez um mecanismo interessante para a gente crescer é muito interessante a gente não cresce indo para o monte e se isolando e meditando lá no monte separar todo mundo volitando Deus fez com que a gente só crescesse amando o próximo olha que coisa engraçada e amando o próximo a gente não pode se comparar se você compara ah, que coisa amar, ela exige uma entrega uma mãe quando um filho está com um problema ela não fica pensando que o filho é um espírito inferior ela fica pensando assim não, é um espírito inferior a mãe quer ajudar não é isso? é ou não é gente? ela vai ficar pensando não ele é um espírito inferior vai ficar fazendo assim ela vai lá e ajuda não é isso? porque o amor ele não tem essa essa relação de ficar criando comparações o amor simplesmente ele age a mãe não tem não já que eu ajudei meu filho já que eu amarei meu filho eu sou um espírito superior ela fica com esse pensamento ela faz por amor ela não faz que ela quer ir para o nosso lado porque ela tem medo do umbral a nossa relação com todas as atividades do dia a dia precisam ter nós não somos ainda assim com todas as pessoas não somos mas isso precisa estar na nossa mente para que nós possamos identificar o que? o nosso egoísmo o nosso orgulho o nosso apego porque se nós não fazemos isso se não fazemos a caridade a caridade não é só dar o pão e a roupa não a caridade ela está em coisas em detalhes em prestar o ouvido em dar atenção em amparar em abraçar em falar uma palavra amiga em ligar para a pessoa que você não fala há muito tempo até as vezes a gente só liga para a pessoa quando a gente quer pedir eu preciso lembrar a pessoa mas também precisa ligar para as pessoas estender os laços só por um ato de generosidade sem pensar com isso que só por que está fazendo isso que você vai para o nosso lado tem uma passagem uma historinha não sei se vocês conhecem a pessoa ela era uma pessoa muito boa muito boa aí morreu ela morreu aí foi para as portas do céu aí chegou nas portas do céu o mensageiro chegou lá olhou a lista de nomes como é que é o seu nome? não é fulano de tal se não não está aqui não você tem que ir para aquela porta ali a porta era do inferno ele foi para o inferno mas ele era uma pessoa muito boa chegou lá no inferno ele começou a ver as pessoas ele começou a tratar as pessoas bem ele começou a ensinar o evangelho para as pessoas aí daqui a pouco veio o diabo bater lá na porta do céu olha só vocês me mandaram um cara lá que estava estragando o inferno ele está ajudando todo mundo socorrendo todo mundo amparando todo mundo vocês querem fazer um favor daqui a pouco o inferno vai deixar de existir vocês querem fazer um favor e tirar ele de lá? vejam bem a pessoa boa ela é boa em qualquer lugar gente uma pessoa que não fosse boa que fosse falsamente boa ela iria reclamar puxa vida o que eu estou fazendo no umbral? eu não tenho eu não mereço mas uma pessoa que tem um coração bom que está espiritualizado o céu é onde? aonde ele está é o íntimo dele ele carrega o céu com ele então o nosso desejo de querer ter nosso lar é louvável nós vamos ter se não for nosso lar é uma outra cidade espiritual qualquer mas isso não é o nosso problema nosso problema é se a gente quando desencarnar vai acordar no umbral no nosso lar ou na nossa casa nosso problema é o reino de Deus precisa ser implantado dentro de nós e para que ele possa ser implantado dentro de nós nós precisamos amar o nosso próximo e se nós não amamos o nosso próximo nós não implantamos o reino de Deus eu acho essa história eu li essa história foi anteontem que eu li essa historinha eu achei ela muito interessante porque logo a gente pensa mas que injustiça mas não é injustiça ele não se sentiu injustiçado porque onde ele foi era o que? oportunidade de que? de fazer o bem a doutrina espírita ela há muitos anos atrás a gente estava num evento para jovens comércio há muito tempo atrás em 1989 e aí a pessoa que estava dando o estudo ela falou assim que o Brasil já estava fazendo o seu trabalho de coração do mundo pátria do evangelho mas não era o trabalho como as pessoas pensavam como é que a gente pensa? não que aqui vai ser o país de luz o grande nação do mundo era um trabalho silencioso que a gente quase não percebe a gente não percebe esse trabalho você pega as federações espíritas internacionais e começa a ver o nome dos centros lá na França Bezerra de Menezes grupo espírita Bezerra de Menezes na França grupo espírita Joana de Anjos na Argentina grupo espírita Bezerra de Menezes no México ué ninguém sabe quem foi Bezerra de Menezes no México por que que tem um grupo espírita Bezerra de Menezes grupo espírita Meimei nos Estados Unidos por que que tem quem levou isso pra lá foram americanos que fundaram os brasileiros o Brasil tem um país ainda que exporta muita gente né e muitas dessas pessoas que vão pra outros países ou que casam com estrangeiros são espíritas e quando chegam no local não existe doutrina espírita você vai pra um pra quem espírita é uma experiência até um pouco frustrante você ir pra outro país as pessoas nunca nem ouviram falar até na França as pessoas nunca ouviram falar aí a pessoa chega ali naquele país e funda uma casa espírita um grupo de estudo não é uma casa espírita um grupo na casa dela com 5 ou 6 pessoas e dali vão surgindo isso já vem sendo feito desde a década de 60 a larga escala então você tem hoje várias federações espíritas que até um dia existiram fecharam e que agora foram reabertas devido ao fluxo de brasileiros que espalharam pelo mundo tem espiritismo hoje até no Japão então esse é o trabalho de formiguinha do Brasil coração do mundo a exportação do conhecimento espiritual então a gente vê que esse trabalho já está sendo feito a nossa parte qual é aqui no Brasil é criar núcleos cheios de gente não a gente não renasceu para isso a gente renasceu ainda para esse tipo de problema aqui diante do calvário Jesus subiu com cruz e os ombros feridos ninguém o seguiu na morte a exceção de dois malfeitores recorda-te dele e segue o nosso desafio ainda é hoje o desafio de vencer a nós mesmos não é de apostar corrida com nenhum colega para saber quem vai para a colônia mais evoluída ou quem vai para o umbral isso é até antes ficar idoso a gente pensar assim porque a gente tem que pensar no seguinte temos que encher o nosso coração com muito esforço para socorrer as pessoas até mesmo os companheiros de casa espírita e não achar vai lá está vendo vai para o umbral a gente fez isso muito tempo condenar os outros ao inferno nosso papel hoje não é condenar ninguém ao inferno nós não temos que condenar A, B ou C as pessoas às vezes perguntam esse daí vai para o umbral a gente não sabe não cabe a nós julgarmos essa artista vai ela morreu assim ela vai para o melhor lugar para ela crescer aonde que é esse lugar? Deus sabe porque nós quando morremos nós vamos para o melhor lugar para que nós possamos crescer não foi a experiência do André Luiz? não foi essa? aqui vocês leram o nosso lado não lembram? ele foi para um local em que ele pudesse relembrar antigos valores que ele tinha perdido aquilo foi importante para ele para que ele pudesse se tornar um homem de bem e o nosso desafio hoje que estamos aqui encarnados é tentar identificar em nós aonde está o tigre a cobra o leão dentro de nós e não dentro do vizinho porque dentro do vizinho a gente já faz a gente já identifica a gente é craque nisso olhar o defeito do outro é uma coisa que a gente sabe muito bem isso daí a gente se acostumou ao longo dos séculos a fazer hoje em dia o nosso problema é olhar para dentro e ver a nossa sujeira sem que isso seja estímulo para depressão para depreciamento para falta de autoestima não é isso que a gente quer também mas sim eu vou falar um pouquinho sobre o que o senhor falou desses a cobra do tigre você não é o senhor não o senhor não eu escutei na radio e perguntou o senhor qual desses monstros que eu descobri dentro de mim vai vencer a corrida aí ele disse aquele que você vai alimentar exatamente vai crescer vai ganhar a corrida ele descobriu esses monstros dentro dele aí perguntou qual desses aí ele disse que é aquele que mais alimentar seria o vencedor e geralmente é assim o que mais a gente alimenta é o que vence o nosso problema é o seguinte a vida é uma corrida para o abismo a gente vai sendo empurrado a cada dia para o fim abismo o que eu quero dizer é o desencarno é uma alegoria meio negativa mas você vai você olha a cada dia e a cada ano e a um ano a mais a pessoa pergunta a tua idade aí fala aí tu fala a idade aí aquilo às vezes soa estranho porque já passaram esses anos todos a cada dia vai passando e a gente vai caminhando para o fim e qual é o nosso problema nosso problema não é contar quantos dias faltam mas sim o que nós estamos fazendo no percurso muitas vezes a gente pensa muito é lá no fim mas o nosso problema é transformar a nossa vida num percurso num percurso que torne a gente orgulhoso dos nossos atos orgulhoso no sentido positivo com a consciência tranquila o momento o momento do desencarne nós não temos que ficar preocupado com ele esse é uma é uma situação irrelevante o importante é que nós estejamos produzindo luz enquanto estamos vivos e essa produção de luz é alimentar o melhor a parte boa né esse é o nosso desafio o nosso desafio é a caridade nesse sentido amplo não só de dar o pão e não só de ensinar a pescar mas também escutar pequenos atos de bondade de desapego isso não é fácil porque nós somos acostumadamente repetidamente egoístas o nosso egoísmo ele é muito forte o nosso orgulho ele é muito forte então nós temos muita dificuldade em lidar com isso mas nós precisamos o que? toda caminhada ela tem o primeiro passo então o esforço ele não é nós não vamos nos tornar Francisco de Assis de um dia para o outro não vamos nos tornar Chico Xavier não vamos nos tornar Tereza Márcio Tereza de Calcutá de um dia para o outro mas nós podemos nos tornar um ser humano melhor no nosso cadinho com atos bons dentro de casa né? você está indo tomar banho você tem que dar um estudo aí a filha entra e entra no banho primeiro você não começa a xingar ela o irmão entra primeiro para tomar banho você já começa a fazer caridade dentro de casa há uma necessidade de nossa vigilância de nossa do aumento da nossa vigilância porque a gente prefere ser aquele que age tem um filme não sei se vocês viram o filme Gandhi você já viu esse filme? conta a história do Gandhi né? num filme conta uma passagem interessante em que o Gandhi morava primeiro antes de ir para a Índia ele morava na África do Sul e a África do Sul vivia o Apartheid o Apartheid na África do Sul isolava todas as etnias não era só branco e negro não na África do Sul tem muito indiano então os indianos também sofriam o Apartheid e o Gandhi era indiano e tinha uns jovens lá que eram brancos e que não permitiam que ele andasse na calçada dizia que aquela calçada ele não podia andar e eles iam e batiam nele aí tinha um padre que era americano ele era branco aí ele questionou você passa lá por quê? eles estão batendo em você e o Gandhi não reagia aí ele dizia mas o Jesus que você segue não disse para dar quando baterem a face não dar a outra? aí o padre falou não, mas aquilo é metaforicamente não, aí os dois foram aí o padre acompanhou ele e os dois apanharam chegou um dia que aqueles jovens eles pararam de bater no Gandhi porque o Gandhi não reagia depois de quatro, cinco vezes eles batendo eles pararam porque o Gandhi não reagia o Gandhi só apanhava a não ser que uma pessoa seja muito perversa ou psicopata a tendência dela é parar essa era a força do Gandhi a força da não violência a não violência como uma atitude isso é uma coisa que a gente ainda precisa aprender porque justamente esse caso do Gandhi é o caso do homem solitário o homem solitário como diz Joana de Angeles ele não está com solidão o homem solitário ele é solidário ele é solitário porque as pessoas não vão comungar com ele os altos valores que ele cultiva e ele precisa se acostumar com isso porque senão ele não consegue resistir a torrente do caminho já começa muitas vezes em casa com coisas simples para o espírita você não vai batizar seu filho não? ah, eles vão ficar pagão vão virar pagão e muitas vezes a pessoa o familiar ele não compreende que o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz diz o seguinte você precisa de algum ritual para entrar no reino dos céus? é o ritual que vai dar a pessoa? porque é isso que o batismo diz que a pessoa vai se batizar e vai entrar no reino dos céus a doutrina espírita diz que não é isso Jesus não batizou ninguém pode olhar lá no evangelho Jesus não batizou ninguém e aí o espírita muitas vezes ele precisa sem ser rude dar o testemunho de uma visão melhor mostrando para as pessoas o que? que o ritual é desnecessário ele respeita porque se a pessoa tem aquela fé se a pessoa tem aquela visão de mundo o espírita respeita mas se ele começa a abrir mão dos seus valores daqui a um pouco ele nem mais espírita e ele perde essa oportunidade desse conhecimento avançado espiritual então muitas vezes o momento do testemunho ele é o momento em que você precisa firmar uma posição moral ética dos seus pontos de vista porque se não a multidão ela simplesmente ela arrasta quer ver um testemunho difícil de se dar de ser crucificado no circo antigamente quando a gente lia esses livros a Lívia que eu contei ela morre no circo romano ela morre devorada por leões com outros cristãos eu pensava quando lia esses livros ah, se eu vivesse na época nessa época eu seria um cristão também a gente não renuncia nem a novela nem o jogo do Flamengo lá e a filha ah, eu quero ver Tic Tita não, Tic Tita vou ver o Flamengo se não abre mão nem do do trivial quase que a gente vai se deixar morrer por leão ainda mais quando você sabe que bastava a pessoa dizer o seguinte não, eu tenho Roma como meu Deus acabou não precisava nada Joana de Cusa ela tem uma passagem com o filho dela que segundo o Divaldo é o Nilson Pereira de Souza não sei se vocês conhecem a passagem de Joana no Boa Nova em que o filho ela está sendo crucificada e o filho também e o filho diz para ela renegar que eles deveriam renegar é a queimada eu não me lembro exatamente é a queimada e aí ela diz que não que não vai renunciar e que ele também deve e aí ela diz que não que que ele deveria seguir a reação esse jovem é o Nilson que trabalha com o Divaldo segundo eles disseram no seminário e o próprio Nilson depois confirmou que a Joana de Anjos falou que era ele mesmo e Joana de Cusa ela fez o sacrifício o filho dela fez o sacrifício também mas vejam bem se sacrificar no circo não quer dizer nada você não vai para os páramos celestiais porque foi sacrificado no circo porque você pode numa encarnação ser sacrificado no circo e na outra fazer um monte de bobagem o livro Renúncia a peça o rapaz conta que está um livro Cementeira de Luz em que esse livro é um livro grossão de Emmanuel assim e tem lá é dito sobre aquelas pessoas que reencarnaram no livro Renúncia boa parte delas algumas delas os principais personagens do livro Renúncia estão também no livro 50 anos depois e a personagem principal de 50 anos depois vocês sabem se lembram qual o nome dela é Célia e Célia é a própria Alcione é o mesmo espírito Célia e Alcione são o mesmo e o Ciro que na época dos 50 anos depois é um cristão ele é o Carlos que no Renúncia vem se tornar o Inquisidor o mesmo Ciro que a Célia amou e que iniciou a Célia no cristianismo e que morreu lá agora não me lembro exatamente como mas também no circo romano era o Carlos um padre que foi a causa da Alcione ter renascido para ajudá-lo e ele vai fazendo de bobagens e bobagens bobagens e bobagens e a bobagem maior é que ele se torna Inquisidor então você se perguntou ele regrediu ele regrediu não gente aquilo foi as vezes você adota você é espírita você é espírita mas na próxima encarnação você renasce no Japão aí é você e você mesmo você e tudo que você tem de conquista que conquistas que você fez naquela encarnação anterior eu não fiz nenhuma só li uns livros eu gostava eu gostava eu acreditava mas mudou o seu orgulho o seu egoísmo se nada acontece que prove isso ótimo a tua vida vai um banho maria agora lá no Japão acontece um grande desafio na sua vida que você tem que dar um testemunho e é você e você mesmo aí é que a gente vai saber se a pessoa cresceu mesmo ou não estão entendendo então o Ciro tinha sido cristão mas isso não significou que ele foi um agora ele foi sacrificado então ele não é o caso também do Wilson ele se sacrificou mas na verdade uma grande pressão da mãe o testemunho maior da mãe não teve então gente nós lá dificilmente nos sacrificaríamos o nosso problema não é pensar mais no passado mas e hoje diante dos desafios dos problemas que muitas vezes nos deixam só muitas vezes exige da gente renúncia nós temos essa capacidade de renunciar de abrir mão pelo outro de servir o outro de dar outra face ao outro é difícil falar sobre isso ainda mais a gente que sabe que é imperfeito mas o o estudo serve para isso para a gente refletir a gente não dá o estudo porque já venceu isso a gente estuda justamente o tema era livre a gente escolhe temas que também nos auxiliem a refletir e o que eu queria trazer para a gente refletir hoje era isso a necessidade que todos temos de estar com todos mas saber que o caminho da luz ele exige de nós um esforço solitário nós precisamos ser brandos com todos auxiliar a todos pensar bem de todos mas ser rigorosos conosco porque senão a gente não modifica o nosso grande orgulho e o nosso velho egoísmo eles estão conosco há milênios e eles não vão nos abandonar sem um esforço maior de nós uma dedicação no nosso autoconhecimento uma radicalização numa vivência amorosa para toda a humanidade se nós não fizermos esse esforço pela lei de ação e reação a nossa próxima encarnação a gente poderá perder a oportunidade de ser espírita pela segunda vez porque é da lei que se a gente não aproveita as chances dadas o que acontece a gente perde então a gente precisa fazer por onde porque a doutrina espírita é essa grande graça divina que permite que as escamas escuras dos nossos olhos caem e nós tenhamos uma visão espiritual das coisas mas para isso nós precisamos o que? fazer por onde para que esse conhecimento espiritual nos seja útil útil para o nosso crescimento agora não ontem e nem amanhã mas hoje que Jesus possa nos inspirar nos estimular para que nós possamos diante dos testemunhos estar em sintonia com ele obrigado pela oportunidade que você possa em outras oportunidades nos nossos pensamentos pedindo a Deus pedindo a Deus pelos nossos irmãos enfermos pelos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram que vieram também participar das nossas palestras nossos irmãos que estão enfermos não só do corpo mas também da alma que eles possam também Senhor aprender um pouco mais do vosso ensinamento do vosso mundo para connosco que a vossa luz possa ser o caminhar de todos nós que procuramos Senhor nos melhorar cada vez mais não só materialmente mas principalmente espiritualmente que um dia possamos alcançar a luz divina nossos irmãos desencarnados que eles possam ter a oportunidade de retornar a nossa casa para estudar para aprender cada vez mais e também trazer desconhecimento para nós que a paz e o amor de Jesus possa envolver a todos ai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o nosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como em todo o universo o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdão de nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação livrai-nos pai de todo o mal pois teu reino é o poder e a glória para todos que essa prece seja de luz no caminhado de toda a humanidade que seja de força e esperança para os nossos enfermos e de luz para os nossos irmãos encarnados que assim seja graças a Deus que assim seja de luz que assim seja que assim seja